Constantemente em nossos pensamentos, eternamente em nossos corações Estão no céu do outro lado da vida e além das ilusões Agora os residentes do BNH Estão de luz perplexos a chorar E conformado com o acontecido Não sei qual foi o propósito de Deus Se prepara, se sinto a mim Já faz um tempo que eu não acredito Eu vejo como eu queria que fosse um verdadeiro Triste, revoltado, eu entre o enlito e peço Que bom seria se eles voltassem Eles se fizeram uma viagem Meu Deus Como eu queria que fosse um pesadelo Triste, revoltado, eu entre o enlito e desespero Que bom seria se eles voltassem Eles se fizeram uma viagem